Música Sistema grampeado Ferramentas para instalação do sistema grampeado Compressor Grampeadores pneumáticos Grampos Furadeira e broca Pregos e parafusos Serrote ou serra circular Lápis de marceneiro Martelo de borracha Esquadro Régua ou trena Inicialmente, o contrapiso deve ser limpo de qualquer sujeira ou imperfeição. Após a limpeza, o contrapiso é recoberto por uma lona plástica impermeabilizante. As peças devem ser cruzadas com uma superposição nas emendas de 10 cm e unidas com fita adesiva. A lona plástica deve cobrir também a parede, até a altura do rodapé. Aplicar chapas de compensado ou OSB de no mínimo 6 mm de espessura, diretamente sobre o contrapiso. As chapas devem ser firmemente parafusadas no contrapiso para prevenir quaisquer movimentações ou rangidos. Colocar a primeira fiada de piso, sempre com as ranhuras faceando a parede. Se a parede não estiver no esquadro ou for irregular, recortar as tábuas para acompanhar a variação da parede. Deixar sempre nos cantos dos ambientes 1 cm de espaço para a dilatação do piso. Grampear as tábuas com intervalos de 200 mm ou mínimo de 3 grampos por tábua, através do macho. O grampeador deve ser posicionado em 45 graus, para que os grampos sejam aplicados justamente na base do encaixe da lingueta. Começar a segunda fiada subsequente com o que sobrou do corte da última tábua da fiada anterior. Terminar o assentamento da tábua utilizando um bloco de madeira contra o lado do macho, martelando suavemente de encontro a fiada anterior. Nunca martelar o lado da ranhura. Ao fim da fiada, cortar a tábua com o comprimento apropriado, considerando a junta de expansão necessária. Como a última fiada geralmente não encaixará perfeitamente, recortar as tábuas. Portas de cozinhas, banheiros, varandas e sacadas devem receber tratamento impermeabilizante com silicone, vedando todos os orifícios e frestas, evitando a passagem de água. Após ter sido finalizada a instalação do piso escandian, deve ser feita a retirada dos espaçadores para a instalação dos rodapés e a limpeza final. A instalação grampeada do piso escandian pode ser utilizada também para revestimento de paredes, criando ambientes muito aconchegantes. Escandian. Tecnologia e respeito ao meio ambiente.